Signo de Libra, ó, amor. Pra você que tem alguém, momento de ganhos, momento de mudanças favoráveis, momento de transformação, de equilíbrio, de buscar e concretizar. Legal essa frase pra você, viu, do signo de Libra no amor que tem uma pessoa. Talvez você vai se sentir um pouco sozinho nessa frase. Sabe quando você é Libriano, vai entender assim, sabe quando parece que você tá levando a relação, você, sozinho? Mas calma, às vezes a pessoa tá precisando pensar coisas diferentes. Não é que tá em crise, não é nada disso. É que nesse momento a pessoa pode estar mais na vida dela, nas questões dela. Mas a pessoa te ama, tá legal, tem equilíbrio nessa fase, tá bom? Calma, viu, não vai ficar, mas será que eu continuo? Ah, isso era que eu... Então, pá, sai, sai, sai desse corpo você que é do signo de Libra. Não fique nessa pegada de dúvida, 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 tá? A pessoa gosta de você sim, tem que tá tudo bem, só dá um tempinho de espaço pra ele ou pra ela. Entenda que nesse momento você pode estar achando que ele tá levando a relação sozinho. Mas calma. Respeite o espaço da outra pessoa. Você que quer reconquistar uma pessoa, olha, a carta número 9, a carta que fala de mudanças favoráveis, de presente. Ninguém recebe flores a qualquer dia. Então aqui tá mostrando o seguinte. O seu esforço será valorizado. A sua busca não será frustrada. A sua expectativa será recompensada. Continua em um processo de reconquista. Vale a pena. Pra você que está só e quer alguém novo no seu caminho. A carta da âncora. Você quer alguém, mas quer alguém, Liliano, que te traga a segurança, que te faça se sentir completo, completa. E isso leva um tempo. Aqui ele vem mostrando que você precisa ter um pouco de cautela, um pouco de calma. Apenas isso. Vem uma pessoa nova no seu caminho, sim. Talvez não nesse mês de abril. Mas isso vem, porque a carta número 12 tá aqui, ó. Sempre trazida pra você. Então espere mais um pouco. Porque quando a gente quer algo bom, você precisa esperar. Você vai comprar um móvel. O móvel que já tá todo prontinho lá, ele não é planejado. Mas às vezes você quer um móvel pra caber no cantinho da sua casa, tem que ser planejado. É a mesma coisa uma pessoa no caminho. Às vezes a gente quer uma pessoa que caiba dentro das nossas necessidades. Então espere um pouquinho que tá chegando, tá bom? Agora pra você, o signo de Libra na parte do dinheiro. Você que tem dinheiro e quer investir esse dinheiro. A carta 11 fala que você estará com a sua mente tranquila o suficiente para fazer boas escolhas. Então pense, reflita, e uma vez tomada, chegada a uma conclusão, haja. Não fique esperando demais. Pode agir. Só tome cuidado com pessoas falsas querendo influenciar na sua tomada de decisão. Ou a pessoa querendo persuadir. Mas, por exemplo, se você for comprar uma casa, um terreno, ou tem alguém intermediando alguma compra que você está fazendo, veja qual é a real necessidade daquilo que você tá comprando pra não ser influenciado por alguém que possa se beneficiar disso. Ou se você, nesse momento, um exemplo, tá querendo comprar um carro e aí tem alguém, amigo seu, ou alguém assim que fala, ah, eu tenho o carro certo pra você. Às vezes não é o carro certo pra você, mas a pessoa quer se desfazer de algo, quer te empurrar a algo. Então, só tome cuidado com isso. Mas quando veio a carta 11, a carta da mente, você vai ter a sabedoria suficiente, tá bom? Libriano, pra tomar a melhor decisão. Escute a sua intuição. Agora, quero falar pra você que tá endividado com problemas de dinheiro. A carta 36 é a carta da proteção espiritual. Energias boas a se cercar, energias boas a te cuidar. Você vai conseguir sair desse mato que você se envolveu, dessa dificuldade, vai chegar ao alto. É o momento pra você se organizar. Talvez nem tudo você consiga resolver ou ver resolvido nesse período de abril. Mas tenha calma, tenha tranquilidade que você vai vencer. O sol. O sol fala de vitórias, tá bem? Boa sorte. Pra você que tem trabalho ou que tem uma empresa ou que está trabalhando, está produzindo, quer saber como que na parte profissional como vai ser? A carta da torre é a carta que pede cuidado pra não ver projetos indo à ruína, pra não ver aquilo que você projetou ou quis. Pra você não ser cobrado demais, você que é funcionário ou você que tem uma empresa. Cuidado também de não ser traído, tá? Por pessoas de sua confiança. É o grande recado aqui. Você está passando por uma fase de mudança. Seja qual for a área que você atue, é uma fase de mudança, uma fase de transformação. nesse quesito não está tão bom, não, porque pede pra você ficar com os dois olhos abertos, muito atento. No câmbio profissional, cuidado com alianças e parcerias e sociedades. É esse o ponto. Ou cuidado com traições no ambiente de trabalho. É o recado. pra você que está desempregado e quer uma nova colocação. A carta 24, a carta do coração do amor. Escute os seus sentimentos. O que realmente... Você pode estar em dúvida, né? Entre duas áreas ou entre duas propostas recebidas. Escute o que o seu coração está dizendo pra você. O que você gosta mais? Não vai pelo dinheiro, vai pelo seu coração. Pra você, você é melhor agora. E o dinheiro vai chegar. É o recado. Vai conseguir uma colocação, sim ou não? Através de amigos, pessoas amigas, a chance de uma colocação é muito boa pra você. Na família. O que a sua família espera de ti? Espera o maior momento de descontração e lazer. É o maior momento de... É interessante quando a gente fala disso, que quando a gente fala em descontração, às vezes coisas baratas, sabe? Coisas que não gastam dinheiro também dá pra fazer. Então use a criatividade, faça coisas simples ao lado das pessoas da sua família, pois as pessoas vão se surpreender e vão gostar muito. Lembre-se, pelo menos eu, né? As coisas que eu guardo muito na minha mente, na minha cabeça, memórias afetivas com a minha família, sempre foram coisas muito simples. E tem coisas que guardam a nossa mente. Então, às vezes, a gente está... Às vezes, você está aí no signo de Libra pensando, pensando, nossa, o que eu posso fazer nesse mês de abrir um seriado pra fazer algo diferente. Calma, lindão. Calma, lindão. Faça coisas... comuns, mas com intensidade e com verdade. Você vai ver que vai agradar muito pessoas próximas a você. Você vai fazer muita gente feliz. Pode ter certeza disso. Eles esperam ter mais momentos de comunhão contigo. Então, dedique-se um pouco a isso, tá bom? A carta, mensagem pra você do signo de Libra. Você vai receber nesse mês de abril um presente muito especial que a vida vai te trazer. O que é que você está tanto querendo, hein? Qual a área que você precisa muito desse presente? Mudança. Mudança boa. Então, você, libriano, libriana, se abra pra receber esse presente. Tá bom? É, café é bom aqui. Vai ser bom. Quero dar uma dica pra você do signo de Libra. Acenda incenso de rosas brancas na sua casa. Ou você, que não pode acender incenso de rosas brancas, faça um banho, pegue alfazema líquida, dessa alfazema que a gente põe em farmácia, tá, gente? Qualquer farmácia vem de vidrinho de alfazema. Pega uma quantidade de água, aqui, uma travessinha de água, coloca água da torneira, ou água mineral, mas tem que ser em ambiente, água em temperatura ambiente. Coloca, coloca um pouquinho de alfazema líquida, mexe com a sua mão mesmo, pega as pétalas de uma rosa branca, despetala a rosa, coloca ali e mexe. e aí, não é macerar, é só mexer, dizendo assim, macerar é quando a gente faz isso, mexer só com as pontas dos dedos, dizendo assim, eu derramo sobre mim a força do amor, da paz e da proteção. Olha que lindo, eu derramo sobre mim a força da paz, do amor e da proteção. Aí você vai fazendo, com as pontas dos dedos. Eu derramo sobre mim e aí você fala. Falou isso, vai para o banheiro, toma seu banho de higiene, depois que tomou o banho de higiene, se enxagou, pega esse, preparado, da cabeça aos pés, joga. Joga aos poucos, pega um pouquinho com a mão, põe as suas pétalas de rosa no meu tio, vai passando, vai deixando cair. Nossa, você vai sentir uma força, uma energia alegreana, alegreana, vai fazer muito bem para você. O melhor dia para fazer é o dia de Vênus, que é sexta-feira, que é a força que rege o seu signo. Faça isso às sextas-feiras. Além de ser um banho de Oxalá, que é um banho da paz, da sabedoria, faz e depois você me conta. Se eu me preferência, faz todas as sextas-feiras no mês de abril, ou o dia que você vê, usa para fazer sexta-feira. Ah, Francisco, não deu para fazer sexta, que dia que eu posso fazer? No domingo. Vamos para caramba, vale a pena. Depois você pega as pétalas de rosa, devolve no local de jardim, no vaso de planta, tem que ser no lugar que tenha terra, não joga no lixo. Bom, não se enxuve, coloque roupas claras e vai para a vida. É um banho para você tomar logo que você despertar, logo que você acordar.